O trecho da BR-153, onde surgiu a erosão no início de dezembro, foi alvo de vários alertas à defesa civil de Aparecida. Vamos voltar pra lá ao vivo com a Camila Rodrigues? Ô Camila, muitos alertas já tinham sido feitos, né? E aí se alguma coisa tivesse sido feita antes, talvez aquele acidente trágico não teria acontecido, né? Vários, viu Manu? Quero te devolver aí, né? Desejar também pra você feliz ano novo, aquela hora a gente não deu tempo de conversar direito. Feliz ano novo pra você e pra sua família, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, Manu, esses alertas estão sendo feitos desde 2009, né? Tanto pro DENIT, né? Que administrava, que era responsável pelas rodovias, né? Do país, e depois pela empresa que obteve a concessão da BR-153. Então esses alertas já vêm sendo feitos há bastante tempo, justamente no sentido de evitar que esse tipo de problema aqui aconteça. Essas erosões e, consequentemente, esses desvios. Volto a ressaltar, Manu, que o trânsito tá bastante lento até agora, mas a gente flagrou uma carreta que não conseguiu subir. Ficou parada ali alguns minutos. O trânsito teve que ser desviado no desvio, né? Pra outra parte aqui do meio, pra segunda fileira ali. Então houve bastante tumulto. E a gente tem informação de que nesse trecho de Aparecida, né? No sentido de Aparecida Goiânia, o congestionamento já ultrapassa dois quilômetros. Já tá chegando no anel viário. Uma situação complicada bastante pra esses motoristas, principalmente pra esses caminhoneiros, né? Que trabalham aí, que utilizam, né? Que são rastreados por meio de GPS, não podem mudar a rota e necessariamente precisam passar por esse desvio. Sobre esses alertas que vêm sendo feitos há bastante tempo, a gente conversa agora com o Juliano Cardoso, Manu, que é superintendente da Defesa Civil, porque, Juliana, há muito tempo vocês têm falado, né? Falou com o DENIT em 2009, depois falou com a empresa que conquistou a concessão aqui da BR-153, justamente sobre as providências que deveriam ser tomadas aqui antes que isso aqui acontecesse, né? Bom dia pro senhor. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. A Defesa Civil, como órgão de segurança pública e ajuda humanitária, ela não se furta o seu papel legal, constitucional, de agir sempre com foco preventivo. Desde sua criação em 2009, a Defesa Civil vem inspecionando todo o território de Aparecida de Goiânia, todas as vias públicas e acessos da cidade. De forma que, nesse trecho, por se tratar de um trecho de domínio federal, de responsabilidade do governo federal, mesmo assim, a Defesa Civil, nas suas inspeções, vinha informando tanto o órgão da administração pública federal responsável pelo sistema viário nacional, que é o DENIT, quanto também a empresa concessionária que opera a gestão dessa via pública. Esses informes, esses alertas por meio de relatórios técnicos de situação e caracterização, sempre foram feitos com esse enfoque preventivo, para que não se chegasse ao que chegou. Agora, Juliano, o Juliano estava me contando que aqui a gente está vendo essa erosão que surgiu há duas semanas, mas existem outros problemas aqui nesse mesmo trecho de possibilidades de novas erosões ao longo da pista, né, Juliano? Porque há o assoreamento desse córrego Santo Antônio e ele vai adentrando aí, vamos dizer assim, né, utilizando um termo mais coloquial, comendo as outras paredes e pode provocar outras erosões ao longo aqui desse trecho, né? É verdade. A Defesa Civil, nas suas inspeções, vale a pena ressaltar que a gente não apenas se preocupa com este trecho aqui. A Defesa Civil inspeciona os mananciais, como é o caso do Ribeirão Santo Antônio, desde sua nascente na Serra da Areia até a sua foz no Rio Meia-Ponte. Esses problemas são relatados tanto aos órgãos da administração pública local, regional e nacional. Aqui nesse trecho, além desse processo erosivo aqui no encabeçamento do bueiro, há também outros processos erosivos na calha do manancial que precisam de reparos, precisam de retificações para que o manancial não venha a causar maiores danos a esse trecho e tumultuando, colocando em risco a vida do usuário. Agora, as medidas que estão sendo feitas aqui, né, Manu? A gente buscou aí junto à empresa que administra aqui a rodovia para saber qual é a situação das obras aqui neste momento. A gente não conseguiu, a gente não vê neste momento aqui maquinário, né, nem ninguém trabalhando aqui na obra. A gente buscou saber o que está sendo feito neste momento. A gente ainda não teve respostas. O que a gente tem é que na semana passada eles estavam fazendo uma espécie de manutenção e desobstrução da galeria que tem aqui embaixo, que dá vazão ao córrego Santo Antônio, né? Só que essas medidas, Juliana, elas são paliativas. Elas não são medidas corretivas e permanentes. São medidas que vão ser feitas, mas que podem voltar a ter problemas futuramente. Bem, é importante a ação que a empresa está fazendo de trazer reparos, fazer uma ação paliativa para evitar um mal maior ainda do que já está aqui evidenciado. No entanto, nós sabemos que o que precisa ser feito aqui é uma obra definitiva para trazer segurança, fluidez a este tráfego de uma via que liga o Brasil de norte a sul. Além do mais, esse bueiro já se tornou obsoleto para a realidade pluviométrica e hídrica deste trecho aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. É um bueiro celular que não comporta mais o volume hídrico que ocorre nos piques chuvosos aqui na cidade. A gente está vendo aqui, Manu, o Corrego Santo Antônio, vou pedir para o João mostrar para a gente que agora a vazão dele está baixa, mas quando chove, né, Juliana, ele quase ultrapassa a pista aqui. Ele chega aqui no nível da pista, né? Exatamente. Neste trecho aqui, dependendo da precipitação pluviométrica que ocorra em Aparecida de Goiânia, muitas das vezes nem aqui próximo, às vezes lá na cabeceira do manancial, em outros mananciais que desagam no Ribeirão Santo Antônio, o nível do manancial chega aí a 6 metros, 6 metros e 20 de profundidade, ocupando uma calha de às vezes até 800 metros, né, em alguns trechos, causando aqui uma pressão muito violenta nesse local. Um volume de água muito grande para um extravasor, né, um canal muito estreito para esse tanto de água que chega neste local. A obra mais prudente aqui, que seja permanente, seria realmente então a construção de uma ponte elevada. Exatamente, porque com a ponte elevada nós teríamos aqui condição de vazão de grande quantidade hídrica, né, dando maior segurança para os condutores de veículo, para os transeuntes e, ao mesmo tempo, acabando com este problema que aflinge a população de Aparecida. E basta dizer que este problema aqui hoje não causa transtorno apenas nesse local, ele causa um transtorno em toda a região metropolitana. Para as pessoas que precisam de deslocar, de estar saindo da capital, chegando na capital. Então, é um problema muito grande que precisa ser resolvido e poderia ter sido evitado. Eu te agradeço muito pelas suas informações e participação aqui com a gente, Manu. A gente teve aí uma nota da empresa que administra aqui a rodovia dizendo o seguinte, que entre 2015 e 2018 recebeu todos esses diagnósticos da Defesa Civil e informou, pediu a NTT para incluir uma obra de construção de ponte aqui nesse trecho no processo que eles tinham ali de concessão da rodovia. Mas, segundo essa empresa que ganhou essa concessão, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, recuou, né, disse que negou, na verdade, essa inclusão da construção da ponte aqui, porque o TCU disse, o Tribunal de Contas da União, que não poderia incluir mais nenhuma obra fora do contrato. Em contrapartida, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disse que dentro do próprio contrato de administração da BR-153, tem lá várias cláusulas que permitem com que essa empresa, que administra a BR-153, possa fazer esse tipo de intervenção, principalmente a desobstrução de galerias pluviais, de bueiros, e a construção de pontes também, se assim for melhorar o tráfego, ou seja, se melhorar o fluxo. Então, para a NTT, não existe justificativa, porque dentro do contrato está sim estabelecido que a empresa concessionária poderia ter realizado essas obras. A gente ainda volta a ressaltar que estamos em contato com a empresa concessionária para saber o que, de fato, vai ser feito de agora para frente, porque a gente já chega aí, hoje completa duas semanas de interdição, e os motoristas que passam por aqui têm que enfrentar todos esses transtornos, viu, Manu? Camila, o que a gente enxerga é, eles estão preocupados com a questão do fluxo de veículos, pelo que a gente entende, né? Mas preocupar em não obstruir a via, preocupar em não prejudicar o trânsito, você não pode deixar de preocupar também com a segurança das pessoas que estão passando por ali, entendeu? Porque foi isso que aconteceu. Desde o começo a gente falava, isso aí vai ceder, cedeu de lá, tá bom. Aí choveu, 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 cedeu de cá. Aí o que a gente falou muito aqui? Vai ceder mais, essa pista vai ter que ser bloqueada, vai ter que passar para lá, vai ter que fazer um desvio. Esperou o negócio ficar feio para passar para lá na semana do Natal, quando a gente sabe que tem um aumento de fluxo de veículos, né, em qualquer parte do país. E aí aconteceu aquele acidente que aconteceu, e aí outro acidente com caminhão na semana passada e por aí vai. Só que aí o que acontece? Fica um jogando para o outro a responsabilidade, está todo mundo querendo evitar o transtorno de fechar isso aqui tudo, mas se para salvar a vida a gente tiver que gerar esse transtorno, vamos gerar o transtorno, gente. Fecha tudo isso, paciência, planeja um desvio e vamos construir uma ponte. Não tem o que fazer. Vai ficar empurrando isso com a barriga até o lado de lá ceder? Até isso aqui comer até lá? Porque é isso que vai acontecer. Ou até vir mais chuva e começar a lavar tudo e ter carro passando aqui em cima? Não dá, gente. Não dá. Do jeito que está aqui, não dá para continuar. Não é só vir e construir esse pedaço, porque vai vir aqui, ó, só passar uma massa em cima. O problema não vai ser resolvido. Tem que resolver o problema como um todo. Não é rebocar por cima, não. Não adianta, gente. Obrigada, Camila, pelas informações e como a Defesa Civil disse, a gente alertou muito e isso poderia ter sido evitado. O tal do poderia ter sido evitado, se para a gente que só pensa, né, não só pensa no transtorno, obviamente, mas pensa nas famílias que se foram, mas você imagina para as famílias das pessoas que se foram, poderia ter sido evitado? Ei, mas isso deve doer, né? Ei, mas isso deve ter sido evitado. E aí